Imbor ter pateque do Japão Imbor ter Mercedes do Japão Eu tô transa com vídeos do Japão Eu vou levar a família pra Japão Eu vou levar minha fêmea pra Japão Eu vou levar a família pra Japão Eu tô de Mercedes com a família Roli, roli, roli todos os dias Fumamos baseado todos os dias Eu faço essas filhas de boi, chuparei meu dick Depois o boi da bitch que espalha meu lenque Não erro nem o beat de pôr da Nike Eu trapezei esse fete de tênis da Nike Imbor ter um Rolex que eu não sei usar Imbor ter pateque do Japão Imbor ter Mercedes do Japão Eu tô transa com vídeos do Japão Eu vou levar a família pra Japão Eu vou levar minha fêmea pra Japão Eu vou levar a família pra Japão Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Eu faço essas filhas de boi, chuparei meu dick Depois o boi da bitch que espalha meu lenque Não erro nem o beat de pôr da Nike Eu trapezei esse fete de tênis da Nike Imbor ter um Rolex que eu não sei usar Imbor ter pateque do Japão Imbor ter Mercedes do Japão Eu tô transa com vídeos do Japão Eu vou levar a família pra Japão Eu vou levar minha fêmea pra Japão Eu vou levar a família 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 pra Japão Obrigado.